Mas olha, animosidade é uma palavra muito difícil aqui pra gente, da eliminação, e a gente chama isso de treta mesmo, pode ser? Pode ser. Vamos relembrar algumas, então? Ai, vamos. Dá o play aí. Eu, sinceramente, eu vejo você mais com o Bill do que dando bola pro Arthur. Bill? Tá louca? Mano, seja adulta, mantenha a nossa parada. Eu falei com você. Você abriu pra vir e abriu pra caís. Abri, sim. Calma a boca que vai dormir. Calma a boca que vai dormir. Falei com o Arthur agora, e eu estou um pouco chateada. Eu falei pra você que eu ia votar no Fiuk. Eu falei pra você, eu e Sarah. Mas o assunto é na Fiuk. Mas o assunto já virou outro. Tá, gente, tu que joga. Me pareceu que você tava pregando pra ir pro paredão. Abaixa o tom primeiro. Eu não vou baixar o tom. Não vou baixar o meu tom. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Porque tem gente que gosta de mulher bomba. Bomba, para dançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Gente, eu sou o problema. Acaba, acaba logo. Eita. Nossa, acaba, acaba logo. Era isso que eu pensava. Rapaz, uma verdadeira bomba, viu? Tocava essa música e eu tirava sarro de mim mesma lá dentro. A Carol é bomba. Não, a gente precisaria ali de uma semana de programa para conseguir mostrar tudo. Porque você tava ali protagonizando vários momentos, várias tretas. Mas vamos por partes, tá? A gente viu ali começando o VT com a briga com a Carla. E ali você sabe que pegou pesado, né? Sim, óbvio, é. Foi por quê? Ciúmes? Tem algum outro motivo? Loucura, gente. Loucura mesmo. Assim, eu nunca fiz isso na minha vida do lado de fora aqui, né? Eu fui pegar as minhas coisas para ir embora, numa cena de drama. E aí ela acordou e falou, você tá falando de mim? E aí eu fiquei irritadíssima, porque eu tinha conversado com ela minutos, horas antes. O assunto é entre eu e ela. Mas eu entendi que ela desabafou. E as meninas vieram cobrar. E eu fiquei extremamente irritada, porque achei que aquele assunto já teria sido resolvido entre eu e a Carla. Em relação àquela treta do Gil e do Arthur, você acha que você botou um fósforo ali, você jogou uma pimentinha, ou você precisava resolver a sua vida mesmo, independente da M, desculpa a palavra, que ia dar depois? Gente, ali é um jogo, a gente tem que controlar relações ali para poder não ir para o paredão. O Gil tinha me falado que usou o meu nome para justificar alguma coisa para o Arthur. que eu tinha falado para ele mesmo, que eu ouvi da casa, que ele não cumpria com a palavra de não votar. Aí eu fui falar com o Arthur, ver se era aquilo mesmo, e dali já virou uma outra bomba, um outro rolê, e eu fiquei ali no meio tentando apartar, tanto que eu nem apareço gritando ali nessa discussão, e eles acabam falando de coisa entre eles. É que você chegou para a Pocah e falou, você não é mais o alvo. Aí o pessoal achou que pudesse ter sido de propósito, que você provocou aquela briga para ela não ser mais o alvo. Não, não, eu achei que ele estava desconfiando do Projota, e aí ele falou que era o Projota, e não era a Pocah. Aí eu falei, não é mais você o alvo, pelo jeito deve ser o Projota. Bom, agora você vai explicar algumas coisas aqui, porque algumas brigas ficaram mal resolvidas lá dentro, num disse, me disse. Mas aqui fora a regra é clara, brigou e não sabe quem tem a razão, a gente chama o Vá para acabar com essa dúvida, né? Boa! Quadro novo, olha o nosso Vá! Ó, o Vá, gente! Ah, meu Deus! Perfeição! Então, Vá, esse quadro promete, porque você vai ver as cenas... Não, esse é o momento de colocar os pingos nos índios, galera. Vamos rodar. Roda! A gente teve uma discussão, na verdade, ela se excedeu um pouco nas palavras ali comigo, ela acabou trazendo uma temática nada a ver com o que a gente estava falando, falando coisas desnecessárias, gritando, batendo palma, dando show. Imagina se a pessoa está falando um negócio, mas eu sei que não foi assim. Imagina a minha mãe fazendo um negócio dele. Olha para você. Se você precisar desmerecer meu corre lá fora, coisa que eu não fiz com ela, ela se sente diminuída. Você pode ser a Carol Conca braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. Era isso que você queria. Estou maravilhosa. Era isso que você queria. Maravilhosa. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Não vem levantar a militância em questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Nem eu. Então, você está levantando pauta militante aqui, por quê? Estou saindo fora, tá ligado? Então, tchau. Não falo com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Eu não quero perder o respeito que ainda tenho por você. Beijinhos. É. E aí, revendo assim, o que você acha? Não, eu continuo falando aqui que eu não quis desrespeitar ela, tanto que não desrespeitei. Fiquei bem chateada a hora que ela fala você é a Carol Conca braba lá fora, mas aqui dentro tem Camila só porque eu não estava braba com ela, não queria brigar com ela. Eu estava falando daquele esquema do Gil. E agora, temos mais, vá? Temos mais, por favor, né? Pode rodar aí a sede. Ai, meu Deus. Você foi um covarde, Bill. Mas de quê? Tudo começa quando você demonstra o interesse por mim sem eu nem mostrar o interesse por você, Diniz. Tenho 29 anos, sou solteiro. Já vou você pegar, então. Ai, caí. Ai, desculpa, moço. Baixou a minha pressão. Calma que eu... Não. 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 Calma. Não. Bem pautinho de mim. Eu nem ligo. Eu fiz o que tinha que fazer e o beijo não foi bom. Pronto, falei pra todo o Brasil. Língua pareceu uma lixa. Parecia que eu estava beijando a língua do gato. Estava beijando no shape. Nossa! Carol, você não sabe a vergonha que você fez a gente passar mostrando o vídeo aqui pro Bill, você falando que ele tinha língua de lixa. Mas eu falei isso pra ele. Esse flerte surgiu na primeira festa de Ano Novo, ele comigo. Ai, na segunda festa, eu me afastei, eu contei tudo isso pra ele. Falei, eu não tinha interesse em você. Depois eu fui pegando o interesse pela personalidade dele, um jeito mais calmo. E aí, eu falei pra ele, eu não lembro direito do nosso beijo, estava bêbada. E pra mim, parecia um beijo, assim, eu não lembro, só lembro dessa parte, não lembro o local que a gente se beijou, só lembro que não foi muito bom. Aqui para fora, parecia que ele não estava muito afim. Não, vou explicar o porquê. E as pessoas na casa estavam esperando esse momento pra ficar fazendo uuuh! E fizeram isso com o Fiuk, com a Thaís. E a gente ficou esquivando da galera. Então, ele queria ver, a hora que ele estava me beijando, ele olha, ele está querendo ver se tem alguém percebendo pra chamar a galera e ficar fazendo uuuh! Vamos pro próximo VAR, próximo e último. Eu acho que é bom tu falar com o Ju, porque ontem teve uma situação bem chata. Ela foi chamar pra tu conversar, aí tu cantando, fala assim, vai se fudir. Eu não entendi. Sério, meu Deus, eu não lembro disso. Gente, eu não consigo lembrar desse momento. O Gilberto falou que você xingou ela. Você viu eu xingando ela? Então, ele foi pra mim que entendeu errado. Eu não mereço ficar sendo acusada do que eu não fiz. Eu queria poder conversar com Carol se ela quisesse. Eu queria conversar sozinha. Se não quisesse... Round 1, batendo, falo com você. Round 2, vou mandar se fudir. Round 2, joga, joga, vai dormir então. Finaliza quando vai no chão. Vai no chão. E o Arthur fazendo assim? E eu sigo rindo de nervoso. Eu sigo rindo de nervoso. Agora eu sei o que aconteceu ali. Agora eu sei o que aconteceu. Você cantou a música pra ela, né? Então, BR, 7 da manhã, com a pessoa bêbada, eu já falei isso pra Juliette. Mas assim, sinceramente não dá. Aí eu fui perguntar pra ela o que tinha acontecido. Ju, eu não lembro, você pode me falar? Realmente eu não lembrava. Ela falou que eu tinha dito assim, não posso conversar com você agora, estou bêbada, não tô afim de mandar você se for. Agora que você já viu, o que te incomodava tanto na Juliette? Porque a gente viu aqui fora que na primeira quinzena, ela foi pega assim pra Cristo. Tudo incomodava, todo mundo da casa. era a postura, ela ficou bem ali sozinha. O que me incomodava era essa falta de noção, de falar gritando, mas não era só eu que se incomodava com ela. Eu vi que aqui fora a galera pesou muito em cima de mim com isso. Muita gente lá na casa se incomodava com ela no início, depois ela ficou bem maravilhosa. a festa.